Música Estamos no mês de outubro, você já deve ter ouvido falar no Outubro Rosa, um movimento realizado em todo o mundo para conscientizar as mulheres sobre a importância da prevenção do câncer de mama. O Viver Bem abraçou essa causa tão nobre e durante todo o mês iremos exibir uma série de reportagens sobre o assunto. Para começar, vamos saber quais as estatísticas da doença no Brasil e aqui no nosso estado também. O câncer de mama, que é o segundo tipo da doença mais frequente no mundo, já provocou cerca de 7 milhões de mortes, sendo cerca de 10 mil por ano apenas no Brasil. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, é o câncer que mais leva as mulheres à morte. O câncer de mama é uma doença que agride basicamente as mulheres no mundo todo e é um tumor que geralmente surge na mama e ele cresce de uma forma desorganizada ocasionando uma doença realmente grave. O mastologista apresentou números alarmantes do câncer de mama. Para você ter uma ideia, as mulheres hoje têm mais câncer de mama do que de colo de útero, que é o que existia no passado. E, na verdade, nós temos hoje uma estimativa, segundo o Ministério da Saúde, só para o estado em torno de 520 novos casos para o Rio Grande do Norte, a grande maioria na capital. E isso faz com que toda a comunidade médica e o sistema de saúde se preocupe e monte uma estratégia para tentar, pelo menos, controlar. Um dado importante, a incidência está aumentando no mundo todo, mas também a sobrevida com câncer e a chance de cura também está aumentando. Conscientizar a sociedade para o combate ao câncer de mama é a marca do Outubro Rosa, um movimento que começou nos Estados Unidos e se espalhou pelo mundo. É importante que a mulher faça os exames periodicamente. O diagnóstico precoce do câncer de mama é fundamental. Para o tratamento, segundo o mastologista Maciel Matias, o estado possui boas referências. Nós hoje estamos com toda a tecnologia de altíssimo padrão para tratar câncer de mama e alguns outros tipos de câncer. Mama, como é o foco, não tenho a menor dúvida. E hoje, felizmente, nós temos aqui no estado a Liga contra o Câncer, que é a unidade de referência hoje nacional para tratamento nessa área. E o mais importante é que lá nós tratamos pessoas com convênios, sem convênios, particulares, suas, ou seja, o tratamento é igualitário. E isso nos dá uma situação até de vaidade e entusiasmo, porque o nosso estado dispõe de uma instituição como essa para fazer esse tratamento. Música E no próximo sábado vamos saber tudo sobre a prevenção. Quando e quais os exames devem ser realizados. Afinal, um diagnóstico precoce é determinante para a cura da doença.